As Três Divas O auge O auge da noite Acho que todo mundo tava Todo mundo tava, né E o mais incrível, sabe o que foi? O jeito que eles fizeram Eu achei que eles fossem colocar as três chegando de uma vez E foi uma a uma Primeiro entrou Angélica Depois acho Eu tive que gravar e mandar pra ele Com direito aos meus áudios Gente, eu sou fã de toda O mais louco é que Angélica Tava cantando voo de táxi Desceu linda na escada Mas o balé é lindo Eram todos homens E era Era um jeito Não era a voo de táxi de antigamente Era repaginada Mas foi tão lindo Como se fosse uma produção nova Ela foi reproduzida A produção musical foi fantástica Vem no meio Ah, Deusa Foi linda Cantando Hilary Não, os dois maiores sucessos Angélica voo de táxi Xuxa com Hilary Com o balé vestidinho de paquita Lindo Ah, foi muito fofo E ela visivelmente emocionada Muito Porque tinha um tempo Que ela não pisava no palco do Grancha Esperança Ela falou isso Estava linda, exuberante Sendo a Xuxa que ela é Não Só que a Xuxa Rainha Vou te dizer Foi a Acho que foi a maior parte da minha vida Que eu sempre lembrei dela Mesmo porque o Thiago sempre adorou a Xuxa E assistia desde a infância Quando a gente viu ela entrando Foi grandioso Ela olhava pra plateia Parecia que ela tava vendo cada carinha Lá longe A Xuxa tem uma estrela Ela é artista Não tem jeito Ela chegou Ela rouba Não que as outras não tenham Mas como ela vivenciou isso O tempo inteiro Com muita gente perto Parece que dali Ela tirava energia dela Não, ela é a maior superestá Produzida no Brasil Já isso é fato É comprovado historicamente Ela tem isso Essa presença de palco Ela ilumina, né? Ela ilumina É isso Ela chega Ela traz a luz Ela brilhanta É uma coisa absurda Como ela tem isso E pus ela certinha No palco central A Angélica Está saindo da esquerda E depois o palco da direita A Eliane A Eliane Grande surpresa E os dedinhos Não, eu falei Gente, se cantou Vou de táxi E a Xuxa cantou A Ilaria A Eliana vem com os dedinhos Não, mas foi no ritmo do quê? Da música da Vandinha? Foi da Vandinha? Vandinha Nossa, se é verdade É, porque, gente O jeito que ela E ela começou a dançar É, mas de um outro jeito Repaginado Linda Muito doido Muito legal Que maravilhosa E depois da hora que Diminuiu a música E ela saiu falando Da importância Da união Da união de tudo Texto lindo, né? Ah, foi muito lindo Texto lindo Falando que tentaram Colocar elas como inimigas E não conseguiram durante anos E aí, ao invés de rivalidade Elas acabaram optando aí Pela amizade Irmandade Solidariedade Sororidade Que ela fala muito Essa palavra que significa Uma palavra que significa União entre as mulheres E elas dão basta Eliana fala Chega de competição Mais respeito e admiração Então ela fala Sigamos a TV juntas Sendo de táxi De nave Tomamos rotas diferentes Mas sempre juntas Porque juntas Somos mais fortes Mas sabe o que eu achei legal Não foi nem só o texto O texto era bonito Mas a forma como ela disse Foi muito natural Verdadeira, né? É, e era mais pura verdade Porque elas são as três amigas mesmo E as pessoas de fato Gostam de fazer uma intriga Entre as pessoas E entre as três Uma intriga eterna, né? Uma intriga eterna Até porque as três Disputavam o mercado Tanto de musical Como televisivo Durante muitos anos Então, aquelas Não eram inimigas Mas eram concorrentes diretos Exatamente, eram concorrentes Mas é concorrente Quando você tá no ar Não existe essa concorrência Mas acho que naquela época Como as coisas não eram Tão mais imediatas Como a internet Um boato Pra ser desmentido Demorava pra sair Aí se alguém chegava na Xuxa E falava Ai, a Angélica falou Até a Xuxa confirmar, né? Hoje em dia É tudo mais imediato Você tira satisfação na hora, né? Hoje é muito mais fácil Graças à tecnologia É muito mais fácil Você ter acesso às pessoas Imagina, antigamente Não tinha essa questão também Da tecnologia E outra, né? E antigamente também As pessoas criavam, né? Boatos, rivalidade Pra vender, né? Revista Pra vender revista Pra vender isso E ninguém conseguia confirmar nada Ah, esse vídeo Foi a Eliana que postou? Ela se arrumando? Foi Ah Gente, essa roupa da Angélica A Angélica tava muito bonita Olha a Eliana A Eliana também tava linda E essa barriga aqui Humilha o Brasil, gente? Ah, é marido E com essa biju de corpo Maravilhosa Linda, né? E por fim A Xuxa Travou? Não Ué Ah, vamos de novo Olha Ah, a Angélica Isso eu não achei que ela tava Esse cabelo É, ela tava linda Se você for ver Ah Dona Xuxa linda Que colar era aquele da Xuxa? Eu achei que tinha alguma coisa Referência a X Isso não Então eu não entendi Parecia um Tinha um brilho Mas tinha um ferro Era uma borboleta? Não consegui ver Deixa eu ver E passou tão rápido De novo Agora a Eliana O da Eliana Que era biju de corpo Linda Neste corpo Segurinistas Caras de parabéns Estão de parabéns Ai, arrasaram, né? Deixa eu ver Olha lá Aí ficou linda a roupa da Xuxa também Devagar, devagar Parece uma borboleta Para, para, para Parece uma coisa com asas, não? Até parece uma borboleta Mas eu não vejo o corpinho Só as asas Mas é maravilhosa E aí